Salve, salve galerinha do YouTube, estamos aqui pra começar mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai gravar react, irmão. Sabe, reagindo aos vídeos aí, ó. Aos melhores vídeos do YouTube, tá ligado? Daquele jeito. Bom, vamos lá começar a gravar aqui, ó. Já coloquei aqui pra gravar, o meu celular tá aqui. Ó. Vou trazer react pra vocês. De como... Vou trazer react pra vocês de altura, mano. Você que tem medo de altura aí, ó. Caga de medo de altura, mano. Se eu fosse você, não tentaria ver esse vídeo, não. Tô brincando. Mas vamos lá. É... Vai começar a gravar agora a tela do meu celular aqui pra vocês verem depois. Lembrando que eu vou tirar o copyright aqui. Aliás, tirar a música pra não ter copyright, tá ligado? Direitos autorais do YouTube. Mas, enfim. Bora lá ver. Hum. Dá agonia de ver isso aqui, velho. Peraí, deixa eu dar uma pausinha aqui. Voltei. Voltei. Vamos continuar. Cara. Olha isso, velho. Caio de costa, hein? Parece que o estômago da gente já fica meio com medo, sabe? Não é possível. Os caras não usam nenhum tipo de equipamento, nem nada. Olha isso. E pior que eles não... Parece mostrar medo, sabe? Olha isso aí, velho. Caio também, não vai sobrar nada. Olha o cara do avião. Nossa. Nossa. Que,conysso, velho. Que. Que,conysso, velho. Non, fácil. E... Nossa. Eita. É. Isso aí. É. O primeiro degão que eu subi eu já desmaio de medo Olha esse sol da mão Olha se esse ferro quebra O que esse povo tem na cabeça? Mano, é sei lá, muito estranho Olha esse sol da mão Mas assim, se esborrachar lá embaixo, vai sobrar nada É da agonia de ver, sabe? Eu subi aqui da janela de casa, eu já cago de medo E eu acho que a janela de casa nem é tão alta Mano do céu Olha O que que é lá embaixo? Água? Nossa, é um mar lá embaixo Olha aqui Cara do céu Opa Caguei Caguei Quantos metros de altura esses caras tá aqui? Olha aí Manda pra ver os carros assim, ó Vamos lá Mano do céu Dá pra ver os carros tudo pequenininho, velho Caramba Vai cair daí, animal Não dá, velho Não dá, não dá, não dá Foi de paraquedas até ia, mas Sem equipamento nenhum O cara voando sobre as montanhas Porque isso que é montanha, né? É possível Mano do céu Olha aí Um pulo sem nada, velho Ó, cara Sem camisa Sem nada Tem gente que procura morrer Porque não é possível O campo O campo, o campo dá pra ver sim, ó O campo de futebol Irmão do céu Irmão do céu Se cair Olha isso A pista Dá pra ver sim, ó E aí E aí E aí E aí E aí Mano, se cai de costas Se vira pro outro lado, hein Nossa, vai dar um medo Olha, dá pra ver no braço do cara Que tem tremendo de medo, olha lá Mano Mano É da hora, é da hora demais Vamos gravar com essa mão aqui, ó Com essa aqui, porque esse braço aqui, mano Tá doendo demais Eu acho que eu dei uma deslocada Do lugar aqui, mas Bora conhecer o canal e Ativar o sininho aqui, ó Ativa o sininho se você não é inscrito Confere aqui também se você não se inscreveu Entendeu? Para você não perder nenhum vídeo Eu estou sumido, eu sei Mas vou tentar postar aqui